A trajetória de 26 anos da Rede Vida contada pela jornalista Andrea Bonatelli. A vida abençoada do arcebispo fundador do Canal da Família. As histórias vividas na Rede Vida são expressivas. Dia 30 de maio de 89, o Papa João Paulo II transferiu Dom Antônio Maria Múltiplo da Diocese de Barretos para arcebispo de Botucatu. Em 7 de junho de 2000, com 77 anos de vida, o Papa João Paulo II acolheu seu pedido de renúncia por idade. Dom Antônio Maria Múltiplo foi ordenado bispo em 15 de agosto de 77. Fundou o Embraque em dezembro de 1992 e a Rede Vida em 20 de junho de 95. Presidiu a ordenação episcopal de Dom Salvatore Paruso para a Diocese de Ourinhos em 15 de março de 99. Dom Antônio Múltiplo faleceu em 29 de setembro de 2012, depois de 62 anos de padre, 35 de bispo e 89 anos de uma vida abençoada. Andréia Bonatelli para a Rede Vida, juntos para olhar além.